Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, Gustavo Rabelo e Alexandre Santos, do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, falam sobre a importância do planejamento para o modelo de regionalização a ser usado nos municípios. No segundo bloco, o administrador Delgado Júnior fala sobre crimes cibernéticos, apresenta casos reais e dá dicas de como lidar com esse tipo de situação. Confira agora. Modelo de regionalização é um instrumento de planejamento que serve para que as informações sobre cada local sejam o mais próximo possível da realidade, dando suporte às ações dos governos nos municípios, como ressaltam Gustavo Rabelo, coordenador de projetos, e Alexandre Santos. Olá! No programa de hoje, nós vamos falar sobre o modelo de regionalização, com o coordenador de projetos, Gustavo Rabelo, e com o superintendente de Desenvolvimento Econômico e Social do IBAM, Alexandre Santos. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. É um prazer recebê-los aqui no programa. Muito obrigado. O prazer é nosso. Gustavo, conta pra gente como que é esse projeto de regionalização. Um modelo de regionalização para planejamento é uma proposta de divisão territorial interna a um espaço institucional específico, por exemplo, município, estado, mesmo país, incluindo aí as bases conceituais e as referências metodológicas que foram utilizadas para propor esse recorte. Esse modelo de regionalização pode ser realizado para diversos fins. Pode ser realizado, por exemplo, por interesses acadêmicos de compreender um determinado território, pode ser realizado para fins de agregação de dados estatísticos, como faz o IBGE, que tem suas micro-regiões, tem suas macro-regiões, e pode ser feito com a finalidade de fazer uma regionalização para planejamento. No IBAN, nós estamos concluindo um projeto que é um projeto de regionalização, de construção de um modelo de regionalização para planejamento, para a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Alagoas. E ele é um bom exemplo para a gente entender como é que funciona isso. A nossa tarefa, nesse caso, é propor um recorte territorial para fins de planejamento que possa dar conta de uma necessidade, que é a necessidade de o Estado ter no seu plano plurianual um conjunto de ações planejado regionalmente e que tenha, digamos assim, e que compreenda as realidades e as peculiaridades territoriais do Estado e possa, portanto, propor, executar, acompanhar e monitorar políticas específicas que tenham a ver com as realidades dos territórios. Eu acho que uma coisa que a gente pode acrescentar é exatamente a finalidade deste projeto em si, que diz respeito a... da suporte à elaboração do plano plurianual, que é uma obrigação do governo regionalizar seu planejamento. Sobretudo no caso do Estado, quer dizer, você ter ações que cubram o processo de desenvolvimento de um determinado território, porque cada vez mais a gente percebe que a questão do desenvolvimento ela ultrapassa os limites dos próprios municípios e as políticas regionais, elas têm alcance mais amplo e podem potencializar o resultado das ações de governo do Estado sobre o município. E aí a gente estaria reforçando uma função do Estado justamente no, digamos, no planejamento e desenvolvimento do seu conjunto de municípios guardadas as particularidades de cada região, né? Eu acho que esse é o grande objetivo. E facilitar também o trabalho de integração das políticas setoriais, né? Alexandre, explica pra gente de que forma o modelo de regionalização pode ser aplicado na administração pública. Basicamente, não é só o modelo, a regionalização, né? O modelo que vai te levar à regionalização. É uma necessidade para a administração pública em diferentes escalas. O governo federal tem, pratica isso. Dos diferentes focos ou objetivos que você pretende com essa regionalização. No caso específico da administração, por exemplo, de um determinado território, o primeiro grande benefício é exatamente a integração entre as várias políticas setoriais que vão incidir sobre esse território. Sobre a necessidade de desenvolvimento que você pretende alcançar, não é? E esse é o principal objetivo. Se você está falando de um programa como o Plano Plurianual, que é onde o Estado tem que regionalizar as suas ações sobre o território, a importância, primeiro, é o próprio cumprimento da exigência. E, segundo, é a necessidade dele ter um pouco de sinergia, ter mais sinergia nas suas ações setoriais, no sentido de convergir para um mesmo objetivo, que seria, vamos dizer, em tese, o desenvolvimento sustentável daquela região. Promoção, a mudança de paradigma, de parâmetros de desenvolvimento, de patamares de desenvolvimento, a integração do território. Você pega um Estado, por exemplo, como o Rio de Janeiro. Você tem regiões muito díspares. A região norte, Fluminense, por exemplo, é bastante diferente do resto do Estado. Então, você está fazendo um planejamento da ação de governo, você quer, bom, eu quero reestruturar, requalificar aquele território de maneira que você consiga uma melhor distribuição de benefícios, de recursos, recursos públicos, no sentido de alavancar outras oportunidades, enfim. Esse é o grande sentido. Na verdade, é o sentido do próprio planejamento, em uma escala regional, onde você não está focado apenas no município, mas num conjunto de municípios que tem algum tipo de heterogeneidade, como o Gustavo mencionou. Cultural, econômica, enfim. Física, às vezes, né? Política. Política e tudo. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Alexandre. Foi um prazer conversar com vocês hoje. O prazer foi nosso. Nosso. Ficamos por aqui. Não deixe de acessar o site da WebTV. Até mais! Música O administrador Delgado Júnior conversou com a administração em debate, explicando quais são as ameaças de crimes cibernéticos e orientando o que se deve fazer quando isso ocorrer. Veja agora. Música E nós vamos conversar com o administrador Delgado Júnior, que é especialista em crimes cibernéticos. Tudo bem, Delgado? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Primeiro, obrigado pelo convite. Vamos aproveitar ao máximo esse espaço aqui e debater esse tema tão polêmico, que toda hora tem novidade pra gente. Então, pra gente começar a conversar, diz pra gente o que significa crime cibernético, o que configura crime cibernético. Há uns 15 anos atrás, eu podia falar que crime cibernético seria vírus. Todo vírus. Pen drive, tudo. Hoje, o tema, o conceito crime cibernético, são todas as ameaças, todas as postagens que usa de má fé, usando a ferramenta do computador. E como é que eu identifico isso, já que esse ambiente da internet é super amplo? Você falou eu. Vamos lá. Nós temos dois tipos de público. Nós temos o estudante, que ele tem o quê? O interesse dele é pegar material de escola na internet. Nós temos o empresário, que ele usa a ferramenta pra pagamento de banco, transferência de dinheiro. E temos dois tipos de público. Como cada um vai perceber, o primeiro sintoma é quando sua máquina tá muito lenta. Porque toda invasão, ela ocorre no momento que sua máquina tá muito lenta. Quando seu mouse para de operar. e tu fica levando e o mouse não vai. Estranho isso, não é isso? E nem momento que você pode perceber, até mesmo é por hora, a cada três horas, a cada duas horas, a cada uma hora. É como eu falei, tudo depende, porque depende da ameaça. Nós temos hoje 45 tipos de ameaças aí. Só que os mais comuns hoje, com público-alvo, estudante e empresário, são cinco. E quais são esses cinco crimes? Primeiro, o cavalo de Troia. Famoso, chamado de Troja, presente de grego, não é isso? Esse é o mais famoso, por quê? Ele vem por e-mail, naquela forma de, você está no Serasa, você está no Procon, você tem uma dívida. Então, de alguma maneira, a pessoa tem que clicar para poder entrar na sua máquina no cavalo de Troia. Ele entra, ele abre as portas da máquina e avisa o carinha lá, ó, eu já estou dentro de um computador. Estou disponível. Quer o que é dele? Né? Então, todas as informações, porque todo computador, ele só é invadido através do seu IP. Tem um IP. Todo mundo tem o seu endereço. Eu sei onde eu moro, onde você mora, fulano mora, então tem um seu IP. Então, o cavalo de Troia, fofoqueiro, ele fala, ó, essa máquina aqui é esse. Né? Aí, depois que ele abre as portas, vê o mais famoso. Quem já passou antivírus aí, né, que está assistindo aqui a gente, já viu um tal de Spyware, né? É famoso, bem no cantinho. O Spyware, ele é espião, spy, espião. O que ele faz? Ele vai naquele histórico, tem gente que é preguiçosa, o que ele faz? Ele deixa a senha gravada já. Ele bota a primeira letrinha, já aparece o nome e a senha gravada, que é os cookies gravados. Aí, o Spyware vai lá, pega a sua senha e passa por um lugar. o cara lá. É muito comum você ver isso. Ah, meu e-mail foi hackeado. O meu e-mail foi invadido. Eu perdi a minha senha. Não perdi a senha. Tinha um Spyware na sua máquina que passou o cavalo de Troia para alguém, passou a senha para alguém. Isso é um problema seu, tem que ter cuidado. Senha não deixa gravada em lugar nenhum senha. E o terceiro, é muito usado para o marido de ciumento. O que é isso? Um programinha gravado da máquina para gravar as conversas da esposa com outros. Keylog, ele grava tudo o que você digita. Mas tem um outro agora que ele grava. Grava o que você está falando, chamado Screenlog. O Screen, tela, ele filma a sua ação, faz uma videoaula e manda para o cara. no Banco do Brasil hoje, na parte de botar o número, empresários, de botar número, você bota através de key. Lembra? Não é mouse. Não é mais o teclado, é o mouse. Clica nas letrinhas. Naquele momento, o Screenlogger, Screen, ele está filmando o que você está fazendo. Ele faz uma videoaula e manda para o cara com as letrinhas desclicadas. E o que eu faço agora no uso mais da internet? Voltando, começo a entrevista hoje. Cuidado. Tenha cuidado. Tenha cuidado, infelizmente, hoje o banco não assume. Se ele provar que você realmente perdeu suas senhas e você foi furtada pela internet, que hoje é Crimes Eletrônicos. Está até chique o nome. É Crimes Eletrônicos. O banco, ele te estorna o dinheiro. Porque é a falha dele. E como é que os empresários ficam, né? Hoje muitos administradores são grandes empresários ou pequenos empresários. Como é que eles, o que eles devem ficar atentos? De que forma eles devem lidar com isso com o conteúdo da sua empresa? Primeiro passo, entender o que tem. Não deixe nada na mão de terceiros. Procure entender um pouquinho de tablet. O mínimo suficiente de você acessar o seu banco. Procure entender computador, mouse, você mesmo trabalhar. Não é que vá fazer essa função. Entender, tá? Tá? Então, empresário, uma dica aí muito boa. Mantenha o seu antivírus atualizado. Cuidado com seus e-mails, tá? Se você puder o banco fazer algum pagamento, faça. Mantenha o sistema antigo ainda. Tá ótimo. Tem mais alguma informação sobre esse assunto que a gente não conversou? Não, não, não. Eu acho que já falei o suficiente. Qualquer coisa aí, manda um e-mail aqui para o pessoal do CREA que eles enviam para mim esse e-mail. qualquer dúvida. Obrigada, administrador Delgado, pela sua entrevista e pela sua contribuição aqui na TVCRA. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. O Administração em Debate dessa semana fica por aqui. Na próxima semana tem mais. Até lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.